Bom, eu escolhi essa caixa, rapaziada, essa caixa de papelão Que ela tem o que a gente precisa, então eu vou começar a cortá-la aqui, ó Marco de papelão, nossa! Que horrível! Que, que, que mendigo, que não sei o que! Tem que ter uns caras que falam, né? Aí eu pergunto pra vocês, engraçado, né? Quando a Nintendo fala lá, o Nintendo Labo, sei lá como é que chama aquele negócio lá, de papelão É legal! Ah, faz bem pra natureza, recicla, né? Quando eu faço o meu aqui, é ruim, né? Interessante, né? Então, e nós estamos utilizando coisas, né? Baratas, né, rapaziada? Eu quis trazer o mais barato possível Mas sim possível, porque o cara só não vai fazer se ele não quiser, mano Correto? Eu vou cortar partes iguais Você pode estar utilizando aí E o papelão, rapaziada, ele é 100% moldável Ainda vou dar um segredinho Se você comprar um esplay de verniz Ele endurece, fica igual a placa Beleza? Lembrando, rapaziada Lembrando O general dos games não se responsabiliza por qualquer coisa que você vai fazer no videogame de vocês Beleza? Então, ó Preste atenção, ó Tomem cuidado, beleza? Beleza, vamos aqui com a... Já tá até meio que pronta já, ó Se você prestar atenção Presta meio que atenção, ó Deixa eu botar de jeito que vocês possam ver aqui Já tá meio que pronto já, ó Ó Então, ó Não precisa nem de muito esforço, né, mano? Então aqui eu já vou só... Eu vou até... Nem queria, né? Tá até meio pronto já Então eu já vou vir aqui, ó Recortar Vou riscar com o lápis Vou até utilizar aqui que já tá pronto Maravilha, ó Vou pegar o lápis aqui, ó Vou fazer isso aqui com o lápis, ó Em cima do videogame mesmo Vou fazer uma... Aqui o papelão tá aqui, né? Eu vou passar o lápis assim, ó Pra marcar O tamanho que eu preciso E também aonde eu preciso cortar, né? Ó Ó Ó que facilidade Claro que você pode montar uma lateral aí, né? Uma caixa de sapato Correto? Isso aí vai depender de cada um Pronto Já até cortei, viu? Olha que facilidade Nossa, que feio, Mike O meu videogame vai ficar feio Bem, eu prefiro o meu videogame feio do que parado, velho Não é mal não E vocês... Vocês notaram quanto tá o preço do Play 4 aí, mano? Bem, na data de hoje Que eu tava assistindo aí Com a redução de imposto Ele tá custando Ele tá custando 2.600 De hoje não Eu vi esses dias, né? Pode ter mudado já o preço No Brasil tudo é Tudo é estranho os preços, velho No Brasil tudo é estranho Mais 2.600 Eu tô falando do PS4 normal, galera É o Slim Tá? Eu não tô falando do Fast Porque o Fast já não... Eu acho que não fabrica mais, né? Eu acho que mais é o Slim Então 2.600 Então Pro meu videogame estragar E eu ficar sem ele Ter que pagar Desembolsar 2.600 reais No videogame Eu vou preferir E fazer essa Modificação nele Beleza? Beleza Olha como ficou Ficou assim Aí Nós temos aqui Certa parte que sai aqui do videogame Aqui onde sai o ar Ele sai o ar Tá vendo? Tem essas Essas fendas que saem o ar Beleza? Eu vou simplesmente colocar aqui Colocar aqui numa posição aqui Ó Ficou quase perfeito Vou pegar uma outra parte Ó Cuidado frágil Vou pegar uma outra parte aqui E colocar Mas só que pra isso antes A gente vai planejar O cool Nós temos que observar Que tem também A saída HDMI A saída HDMI A saída de Não A saída HDMI A saída de rede E essa saída aqui Nem sei o que que é não É um auxiliar Beleza? E a saída de energia Então essa saída A gente tem que Que mantê-las Então a gente vai escolher um local Onde colocar A parte de cima tá aqui A parte do cool É desse lado A parte do HDMI Esse negócio é desse lado aqui Eu vou deixar aqui A parte do Que é mais aberto é aqui Então o ideal Por causa da saída dos cool Saída do cool Não Saída do HDMI Saída da entrada Da energia Seria desse lado aqui Então o que que eu vou fazer Simplesmente eu vou botar aqui No lugar Correto? Vou pegar aqui um lápis Correto? O lápis aqui é antigão Da Coca-Cola Então eu vou pegar aqui o lápis E vou marcar Aonde ele tem que entrar Por que que eu devo marcar? Marcar um marco Marcar um marco Aí tu sabe que o botãozinho aqui Rapaziada Ele tá aqui Ele tá nessa direção aqui Ó Tu sabe que tá nessa direção Aqui Correto? Tá nessa direção Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer isso aqui ó Pra gente pegar bem o eixo dele Onde ele tá Que eu marquei com o lápis Ó Eu desenhei tudo com o lápis Tá dando pra ver? E agora aqui no meio A gente vai furar 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 Furou aqui ó Eu vou encaixar Deixa eu ver com a direção do ar Se você não conhece ou não Encaixar Aqui ó Encaixou Vai ficar o botão do lado de fora aqui ó Claro que depois a gente vai botar esse Esse botãozinho aqui Tá vendo? Essa caixa rapaziada Depois vocês podem tá pintando ela Vocês podem pegar Depois de Antes de botar no videogame Pode pegar um spray De alguma coisa Com um spray preto Fosco E pintando ela Até pra proteger também O papelão Entendeu? Então Tem necessidade de ficarem Ai Ficou feio Então aqui ó Por dentro Pegar o lápis aqui ó E vai só riscar aqui ó Conforme a hélice Conforme a hélice Eu não tenho cola quente aqui comigo Rapaziada Que tiver cola quente Facilita Mas de qualquer forma Eu tô usando o que eu tenho aqui Beleza? Não tô pedindo pra vocês comprarem nada Né? Cola quente O cara já Já tem Já facilita demais Eu uso Mas eu não tenho Beleza Preciso cortar assim certinho Claro que não rapaziada Posso cortar de qualquer maneira Vou cortar aqui Cortar aqui Então O papelão O bom do papelão É esse rapaziada Que eles são 100% Moltáveis Ó Ficou legal hein Ficou top hein Ó Nintendo fez Então cala a boca Cala a boca Nintendo fez Cala a boca Nintendo fez Se a Nintendo fez Eu também posso fazer Não vem de causada não Vem aqui Que ele é causada Aqui no canal não Beleza? A Nintendo pode né Multinacional pode né Eu não posso né Entendi É reciclagem Você reclama que o pai Não vai pra frente Porque o pessoal Não sabe reciclar as coisas Aí quando alguém recicla Você reclama Sério mesmo? Ah Então atura Atura ou surta Já deixa o like aí Para de palhaçada Não tem pra bobeira não Para de palhaçada Deixa o like aí Aqui a gente vai ter que colar né rapaziada Entendeu? A gente já tem uma parte Lá de colagem já Né? Colagem Gostei dessa palavra Colagem Isso que é bom Ir olhando Ó Isso que é bom papelão Se fosse madeira Alguma coisa Daria trabalho Para moldar Papelão você vem aqui Corta até na hora Tá até no ato Viu? Vou parar um intervalo Vou parar um intervalo Para me dar uma colada Aqui e esperar secar Beleza galera? Vou utilizar cola branca Cola branca Essa cola que as crianças usam para colar as coisas Correto? Cola branca E para ajudar a fixar A gente vai usar pregador né galera Tem que usar a imaginação né rapaziada O que vai fazer? A gente vai passar cola aqui Correto? Passar cola aqui Pode botar bastante rapaziada Pode botar bastante Que não tem problema não Essa é papel Passar bastante cola Bastante cola Beleza Aí A gente vai ó Colocar na posição E colocar um pregador Ó Aí vai ficar ó Vocês entenderem mais ou menos Como vai ficar Coloca um pregador Aí ó Aqui ó Já bota mais cola Já Bastante cola Isso é barato Cola acho que é R$2 se eu não me engano Correto aqui ó Nessas fendas aqui Pode estar aplicando cola também Pode estar aplicando cola Nessas fendas também Justamente para que? Para você evitar passagem Passagem Ou entrar em seto Alguma coisa Certo? Pode estar Colando Claro que isso vai depender De como vocês fizeram Como vocês fizeram o projeto Com vocês aí no caso No caso aqui Eu coloquei Nessa forma A caixa A caixa Me favoreceu Mas aí Como o papelão É extremamente moldável Acaba que não tem importância Então Colocou no lugar Pode colocar os pregadores Certo? Para secar Aqui ó Coloca mais a colinha aqui Vou vedar bastante E agora a gente vai dar um intervalo Para ir secar Não tem como fazer com ele Com ele assim Então a gente vai esperar um pouco Certo? Para ele secar bem A entrada Rede Correto? Rede HDMI E a fonte Correto? Então Simplesmente A gente só vai precisar Passar Esses fios Correto? Passar Rede Na mesma direção Eu estou colocando Na mesma direção Entendeu rapaziada? Por exemplo Rede aqui ó HDMI Que é aqui HDMI Que é aqui Vocês podem estar cortando Com um estiletezinho Também né Rapaziada Aí vai ficar Vai ficar do critério De cada um Correto? Primeiramente Vamos dar uma moral Nesse colher aqui Vamos começar Fazendo o seguinte Vamos começar Prendendo ele Para que ele não solte mais A gente não quer Que esses fios Fiquem Toda hora Soltando Que ele não solte mais Agora já não vai mais sair Aí o fio desce por aqui Correto? Aqui ele tem um encaixe Encaixou aqui Só dois pedaços De fita do plato Fácil Ela é fogo mano Ela gruda pra caraca Eu vou estar usando Desse lado Aqui ó Aqui Deixa eu ver Qual é a direção do vento Então Vou estar utilizando Aqui na frente também Agora a gente vai estar Montando aqui Com a direção Então é assim Correto é assim Apertando aqui ó Pra ele Pressionar as duas Fita dupla face Já vou colocar também A roelinha Que essa roelinha aqui Segura o botão Apertar bem aqui ó Já tá bem firme já Por sinal Aqui ó Apertar aqui ó Pra ele grudar a fita dupla face Ok Agora vem a parte de cima Rapaziada A parte de cima Simplesmente A gente pode colar Mais adesivo aqui Passar cola aqui Correto Pode estar usando Fitas pra prender Essa aqui é um de papel Então ela pode ser pintada depois Gente eu vou tirar Primeiro Eu vou tirar Uns pedacinhos Pequinhos Essa aqui na ponta Só pra ajudar A prender Aparece Então